O Kwanza, moeda nacional, enfrenta mais uma semana de perdas no mercado, principalmente para o dólar, que está em nova fase de progressão. E para os preços, de forma geral, o quadro já começa a ser de apertos e a exigir das autoridades novas medidas de controlo. Mais uma semana de preços em alta. O fator resulta da desvalorização do Kwanza, que desde janeiro depreciou 7% face ao dólar. De acordo com o Banco Nacional de Angola, o declínio das receitas de exportação dos primeiros quatro meses de 2023 tiveram reflexos na oferta de divisas. Apesar do Banco Central se mostrar confiante diante do atual quadro, os impactos já são visíveis. A taxa de inflação mensal a nível nacional acelerou 0,20 pontos percentuais para 0,92% em abril deste ano, de acordo com o índice de preços do consumidor elaborado pelo Instituto Nacional de Estatística. Com 0,92% do mês de abril, o país registra a taxa de inflação mensal mais alta nos últimos 11 meses. Países que apresentam, por exemplo, uma balança comercial amplamente concentrada em commodities, tendem também a ter uma taxa de câmbio relativamente mais volátil, se comparado com os países mais avançados, portanto, que apresentam uma balança comercial mais heterogénea. Essa situação é decorrente do fato de que uma balança comercial amplamente concentrada em produtos de baixa intensidade tecnológica e, como tal, de baixo valor agregado, são balanças comerciais que também criam dificuldades, digamos, na diversificação das reservas internacionais. A subida de preços se registra igualmente no setor da saúde, destacando-se também o aumento de preços verificados na classe dos vestuários e calçados, nos bens e serviços diversos, bem como na classe dos hotéis, cafés e restaurantes. Mas ainda assim, a que mais contribuiu para o aumento da inflação são os alimentos e bebidas não alcoólicas. Na última reunião, o BNA decidiu reduzir a taxa básica de juro de 18% para 17%, em resposta ao abrandamento da inflação. Recorde que a moeda estrangeira, o dólar, já esteve perto da casa dos 100 mil quanzas, um cenário que inspira receios. Em primeiro lugar, é necessário a adoção de um conjunto de políticas econômicas, tanto no âmbito monetário, fiscal e no âmbito industrial, que possam também promover uma mudança estrutural no quadro, digamos assim, da nossa estrutura comercial, de modo a torná-la uma estrutura relativamente mais heterogênea e poder diversificar, assim, os canais de entrada ou de captação das divisas internacionais. Por outro lado, é necessário também que o país adote um conjunto de políticas econômicas que possam, digamos assim, alargar o seu quadro de acordos de livre comércio, de modo que se facilitem as explotações do país na medida em que se vai avançando na mudança estrutural, tanto em termos produtivos, tanto em termos da estrutura tecnológica, quanto fundamentalmente da nossa estrutura comercial. Os analistas perspectivam que o impacto da desvalorização do Coenza pôde começar a mostrar-se numa inflação moderadamente mais alta no segundo semestre desse ano.